Salve pessoal, como é que vocês estão? Eu tô muito bem, espero que vocês estejam todos bem também. Galera, seguinte mano, hoje eu estou muito feliz, por quê? Porque estou ficando mais velho? Sim galerinha, hoje dia 10 de fevereiro, estou completando cerca de 16 anos de vida, cara, sério mano, 16 anos de vida, 16 anos de lua, 16 anos de sei lá o que. E hoje eu tô aqui né, pra mostrar aqui todos os presentes que eu ganhei aqui no dia de hoje, e o meu gato tá comendo tudo, sai, 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 sai. Mas de verdade galera, assistem o vídeo aí que tá muito bom, demorou? Valeu. Bom pessoal, beleza, é o seguinte, parei aqui um pouquinho a gravação né, pra beber um pouquinho de água e o meu gato tá aqui. O que que você quer? Dá oi aqui pro pessoal, ó, esse aqui é o Romeu gente, pra quem não conhece ele. Bom, e o primeiro aqui né, meio que na real foi uma cortesia né, de uma mulher muito boa chamada Fátima. Um que são uns salgadinhos aqui ó, que isso aqui eu vou deixar pra minha mãe mesmo. Vou comer, acho que eu vou fazer até um aqui agora né, só pra vocês falarem que eu não comi nada né. Obrigado Fátima de verdade, obrigado por esse dia aí, obrigado pela importância aí que você deu hoje, muito obrigado. Bom, seguindo pro próximo aqui. Que são dois aqui na mesma sacola. Isso aqui eu gostei muito cara, ô meu Deus do céu. Eu sei filho, mas pera aí, o papai aqui tá trabalhando. Gente, essa camiseta aqui ó, que depois eu vou mostrar pra vocês, é que eu não vou vestir ela agora porque eu tô suado, eu ainda tenho que tomar banho, eu ainda vou lavar o cabelo. Então tem um monte de coisa pra me fazer ainda, por isso que eu tô tentando ser rápido. Mas eu ainda vou gravar vídeo aqui com essa camiseta nova. Eu nem experimentei ela, mas eu não quero experimentar ela agora porque eu tô suado, eu tô fedendo, eu tô precisando de um banho. Então depois eu irei usar. Bom, e partindo aqui pro presente aqui do meu colega lá, o Hugo né, que é um perfume, um perfuminho. Inclusive eu vou abrir agora porque eu adoro sentir cheiro né. Ele não me explicou direito, eu tô pensando até em guardar a embalagem, porque eu guardo muita coisa. Eu guardo muitas coisas, eu sou um cara que preserva as coisas muito bem. E o meu gasto tá subindo aqui de novo, mas pelo amor de Deus, o meu, a gente vai precisar conversar, colega. A gente vai precisar conversar aí porque tá difícil. Deixa eu experimentar aqui, hum. Como é que funciona isso, gente? Hum, que delícia, velho. Na moral, gostosinho. Isso aqui é pra quê? Ah, pra fechar. Boa. Bom, brigadão, Hugo, de verdade. Perfume é cheiroso. Vou usar depois do banho. Bom, partindo agora para o presente das tri, né. Inclusive uma caneca, agora que eu vi. Caralho. Pô, gêmeos, obrigado, velho. De verdade, vocês não precisavam, velho. Não precisava disso. Não precisava disso. Deixa eu até abrir aqui. Olha isso, mano. Não, não precisava, gente. De verdade. Eu vim, eu vim, na real, só pela, só pela festa e pelo... E sem, e todo na inocência, Romeu, pelo amor de Deus. Mas, meu gato, quer aparecer na gravação? Não é possível? Você está atrapalhando o meu vídeo, Romeu? O que é isso aqui? Ah, isso aqui é um... Não sei o que que é isso. Mas é um chocolate, né. E até... E você me deu... Me deram até uma caneca. Obrigado, de verdade, gente. Não. Sério, vocês são fodas. Eu vou até comer um aqui, inclusive. Sobremesa, né. Mas eu vou guardar também, porque eu adoro guardar chocolate, né. E como é que abre esse troço aqui? Porque faz tempo que eu não abro doce. Estou até derretido. Obrigado, gente. De verdade, viu. Vocês são incríveis. Agora, partindo aqui, agora para o último. Esse aqui é do Mercado Livre, pessoal. Eu tenho uma leve ideia do que que é isso. Quer dizer, mais ou menos, né. Ah, não. Não, cara. Mentira. É mentira, gente. Não, sério. Não, pera aí. É mentira isso, né. Não pode ser. Não é possível. Ah, mano. É aquilo que eu queria, velho. Ah, mano. Era aquilo que eu queria. Nossa, mano. De verdade. Isso aqui foi dada pela Karina, né. Pela, pela minha, pela minha tia. É uma bota, galera. Olha só. É uma bota, mano. Que em breve eu vou gravar vídeo colocando ela. Eu só não coloco agora porque eu tô cansado. Eu tô fedendo. Eu tô tudo. Eu acho que vocês conseguiram entender. Mano, que incrível, velho. Mano. Não. De verdade. Esse é o melhor aniversário que vocês me deram. De verdade. Em toda a minha vida. Pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Que compartilharam os vídeos. Que deram like. Que me mandaram parabéns. Que estão assistindo esse vídeo agora. Que me mandaram esses presentes. De verdade, cara. Até a embalagem, pra vocês terem noção, eu vou guardar. Porque isso aqui é pra vida, mano. De verdade. Pra vida. Muito obrigado aí a todos vocês. Que Deus retribua tudo pra vocês aí em dobro. E é isso, galera. Amém. Deixem o like aí de vocês. Se inscrevam aí nesse canal. E meta agora é os 800. Demorou? Valeu. Obrigado.